Tchê, tudo numa boa? O meu nome é Lizzie Bueno, eu sou Gaúcha, moro em Abu Dhabi desde 2009 e hoje eu quero te perguntar, tu sabe quanto tu pode ganhar trabalhando em restaurantes e hotéis aqui nos Emirados Árabes Unidos? Então hoje eu vou te contar salário e função de trabalhos como chefe principal de cozinha, commiss chef, que eu nem sei o que é, e recepcionista. Então já aperta esse monte de botão aqui embaixo porque eu tenho certeza que essas informações valem o teu like, a tua inscrição e já aproveita pra ativar o sininho da notificação e não ficar de fora de nenhum vídeo. Pegou papel? Pegou caneta? Então bora pro vídeo! Bem, em 2014 e 2015 houve um fenômeno aqui nos Emirados, onde muitos restaurantes abriram e faltou mão de obra, fazendo com que os salários fossem lá em cima, principalmente se teu currículo fosse muito bom. Mas depois de 2015 só caiu, 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 caiu. E com a pandemia o setor de hospitalidade sofreu e muita gente fechou as portas. Isso significa que o salário hoje em dia não é tão bom, mal cobre as despesas, mas o setor de hotelaria e restaurantes prevê que daqui a uns 24 meses tudo vai voltar ao normal. Agora, se tu tem experiência como chefe de cozinha em inglês, ou seja, mais do que cozinhar, tu sabe gerenciar a cozinha, os funcionários, criar menus, cuidar das compras e ficar de olho nas tendências pelo mundo. Então, se tu aplicar pra esse trabalho de chefe de cozinha aqui nos Emirados, o teu salário em média vai ser entre 16 e 20 mil dirhams. Agora, se tu tá recém começando, é o teu primeiro emprego numa cozinha, o nome do cargo é Comes Chef, onde tu vai ajudar na preparação de alimentos, vai cozinhar, vai seguir todas as instruções do chefe. Vai limpar a cozinha, vai cuidar das entregas, ou seja, é um estagiário. Tchê, eu não sou da área, eu só sei é comer mesmo. Bem, mas no cargo de Comes Chef, o salário é entre 2 mil e 2 mil e 400 dirhams. Já deu pra ver uma diferença de valores aí do chefe pro estagiário de cozinha. Mas tudo tem que ter um início, não dá pra começar lá de cima, não é mesmo? Antes de te falar sobre o emprego de host, eu preciso da tua ajuda pra manter esse canal e trazer essas informações pra ti. Como? Tu pode ajudar de duas formas. Uma completamente gratuita. É só assistir todos os vídeos, engajar, que significa deixar o like e comentar, nem que seja um oi. E compartilhar o canal, ok? Pra apoiar financeiramente, clica aqui embaixo no botão de seja membro e escolha entre as duas opções. Criatura do Tchê ou criatura VIP. Sendo que essa última opção é basicamente uma consultoria ou um guia pra quem quer morar e trabalhar aqui nos Emirados. Muito obrigada pelo teu apoio. Vamos lá. Vamos falar de host ou hostess. Que nada mais é do que uma recepcionista de hotel ou de restaurante. Claro que precisa ser bonita e simpática pra ocupar esse cargo. Não tem jeito. Tu vai receber clientes, responder perguntas, encaminhar pra mesa e até mesmo atender o telefone pra fazer reservas. Ou seja, o inglês também é necessário. Não é critério, mas falar árabe aqui nos Emirados já é um diferencial, principalmente no teu salário. E de quanto é esse salário que a gente tá falando? De 5.500 dirhams até 7.500. Tudo vai depender da tua experiência, do local que tu vai estar trabalhando. Pode ser menos, pode ser mais. Isso é só uma média, tá bom? Tchê, as coisas já estão melhorando por aqui, mas o mercado tá super competitivo. Fazer só o suficiente já não é o suficiente pra meramente atingir umas expectativas. Tem que investir, tem que estudar. Ah, eu esqueci de te falar que essa média salarial que eu te dei hoje, ela é baseada em mensal, é o que tu recebe, né? Esse valor por mês, também pra uma semana de 6 dias trabalhados. Pois é, aqui a gente só tem 1 dia de folga. E quase todos tá incluído o teu transporte e plano de saúde. Lembrando que plano de saúde é obrigatório pelo governo. Não existe saúde pública para estrangeiros aqui nos Emirados. Gostou do vídeo? Quer mais informações? Então não esquece que a partir de agora tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira. E que eu conto com o teu apoio pra continuar trazendo essas informações aqui pro canal. Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!